O nosso caso chegou ao fim Então eu vou tentar assim te entender Confesso na verdade eu gosto de você Mas com certeza gosto mais de mim Talvez por um momento vou sentir sua falta Mas amanhã já não mais me importa Posso te esquecer de vez Vou te bloquear nas redes sociais Se pra você chega não dá mais De hoje em diante Eu sou sua ex Então vai Pode ir embora eu vou ficar bem Eu vou tentar te esquecer e vou mais além Amanhã já tem outro em seu lugar Então vai Despeça comentários Tudo acabou Da linha na pipa Fernando Pode ir embora Não precisa mais voltar Talvez por um momento vou sentir sua falta Mas amanhã já não mais me importa Posso te esquecer de vez Vou te bloquear nas redes sociais Se pra você chega não dá mais Se pra você chega e não dá mais Se pra você chega e não dá mais De hoje em diante Eu sou sua ex Então vai Então vai Pode ir embora eu vou ficar bem Eu vou tentar te esquecer e vou mais além Amanhã já tem outro em seu lugar Então vai Então vai Dispeça comentários Tudo acabou Da linha na pipa Fernando Pode ir embora Não precisa mais voltar Então vai Dispeça comentários Tudo acabou Da linha na pipa Fernando Fernando Pode ir embora Não precisa mais voltar